Oi menina, oi menino, eu tenho uma sugestão hoje linda. Ela é linda, ela é delicada e ela é fácil de fazer. Você gosta de fazer trabalhos assim? Então, fique comigo, assista o vídeo até o final, porque eu ainda vou dar dicas de uso dessa peça. Então, fique comigo. Eu sou Tina Leon. Olha que delicadeza, esse efeito renda no vidro, tá? E eu já vou te convidar. Te agradeço se você já é inscrito no canal. E se não for, já peço que você se inscreva no canal, clique no sininho que fica aqui abaixo, e aí você vai ser avisado todas as vezes que eu publicar vídeo aqui no canal. E depois que você fizer isso, deixa um like pra eu saber se você está gostando do vídeo. E também, se você quiser e puder, deixe nos comentários o que você vai fazer com essa peça que eu vou te ensinar. E agora sim, vamos lá, o passo a passo. Bora fazer arte! Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com esse vidro aqui, nesse tamanho, mas você pode ter ideias e fazer em vidros menores. Como eu sempre faço, primeiro, eu preciso limpar esse vidro com álcool. Agora eu vou trabalhar com esse estêncio aqui, tá? É um estêncio da Lito Arte, e o código dele é ST079. É um estêncio muito lindo. Quando eu vi, me apaixonei. Ele remete uma renda, e é isso que eu quero. Só que eu não vou usar tinta. Eu vou usar o jateado, tá? E usando o jateado, não há necessidade de prime. Então, ele é suficiente. Como o vidro, ele é liso, o meu estêncio pode ficar mexendo e prejudicar o meu trabalho. Então, eu vou prender ele com fita crepe. Pronto. Já fixei meu estêncio. Agora, eu vou começar a fazer a pintura, né? A aplicação do jateado. Não precisa molhar o pincel, né? Eu só vou pegar aqui, sujou todas as cerdas do pincel. E vou fazer o meu trabalho batendo. Tá bom. Então, você vai aplicar o jateado, deixando pouco produto no pincel. Ele seca muito rápido. Aí, se você desejar, você vai iniciar por um lado, terminar no outro. Quando você terminar esse lado, esse aqui já secou. Então, você volta batendo mais, porque aí vai fixar mais. Se você desejar a cor dele mais intensa. E caso contrário, se você quer uma coisa bem clarinha, já para por aí. Olha isso aqui. Olha que rinda linda que formou o meu livro. Então, aqui, nessa parte de trás, é opcional. Se você quiser, só isso aqui já está muito bonito. Mas, eu vou complementar com esse arabesco aqui, tá? Aí, tem sugestões. Eu poderia pegar um estêncio. Aqui, eu tenho um estêncio com várias frases. Eu poderia colocar, a cozinha é o coração da casa. Ah, é uma outra opção. Esse estêncio aqui tem vários nomes. Desse daqui, o que eu gostei foi esse aqui. Mas, eu vou preferir usar esse mesmo. Então, eu estou usando um pincel número 8. Então, eu vou remover o estêncio. Aqui está. Gostei muito do resultado. Se parar agora, ele já está lindo. Na minha opinião. Mas, como esse estêncio está imitando a renda, eu quero fazer uma decoração nele. Então, eu vou usar algumas pérolas. Meia pérola. Para destacar aqui. Elas são adesivadas. Mas, eu vou usar cola instantânea. A tampa do vidro é de plástico. E o que é que eu fiz com ele? Eu usei primer. Aguardei secagem. E depois, eu usei essa tinta spray. É uma tinta na cor ouro. Pode passar a tinta normal que você tiver na sua casa. É uma opção minha. E eu tenho certeza que você vai pintar o seu vidro da cor que você mais goste. Então, vamos ver qual é a cor que você prefere. Agora, eu vou encaixar ele aqui. E eu tenho também um puxador. Tá? Ele é branco. E eu vou usar uma pasta metálica. Para destacar esse relevo dele. E ficar próximo da cor da tampa. Usei o dedo bem de leve. Sem muita pressão. Esse desenho aqui. Tá? Ficou parecendo uma louça mesmo. Aí, eu vou colar ele. Tudo isso é opcional. É mais opção que eu estou dando para você. Misturei aqui. Coloquei a cola instantânea. E depois, coloquei cola branca. E essa peça aqui vai ser somente decorativa. Porque tem que desenroscar. Para abrir. Para finalizar, eu vou dar um laço. Com essa fita aqui. É um cordão. Algumas pessoas chamam rabo de rato. Não sei. E eu vou fazer com duas pernas mesmo. Do cordão. Para o laço ficar mais cheio. Mas, pode fazer só com uma. Então, veja só que peça linda. Olha isso aqui. Ficou muito encantadora. Você gostou da sugestão? Eu ainda tenho mais algumas dicas. Essa peça aqui. Eu posso usar ela como uma bomboniere. Porque essa transparência dela com essa renda está muito linda. Posso usar na cozinha para colocar umas rosquinhas. Ou para colocar algumas outras guloseimas. Eu posso usar na minha sala. Para decorar também a minha sala. Porque ela é digna disso. Não é verdade? Eu quero saber a sua opinião. Agora, se você for colocar ela na cozinha. Uma sugestão é. Pode não usar a meia pérola. Deixar somente o jateado. Tá bom? E é melhor que não use verniz. Mas, caso você queira usar verniz. Você pode usar um semi-brilhante em spray. Tá bom? Então, é isso. Agradeço muito a sua companhia. Um super beijo. Gratidão. Peruma.